E eu começo o jornal de hoje falando de um assalto, um posto de combustíveis foi alvo de criminosos. O roubo aconteceu na Avenida Minas Gerais e os dois ladrões de 22 e 19 anos foram presos. Esses criminosos, eles invadiram o posto, fizeram menção de estar armados e roubaram 732 reais, além de uma lata de cerveja. Depois, a dupla saiu correndo e foram presos, foram encontrados próximo ali do frigorífico, próximo da entrada do Parque Bela Vista. Nenhuma arma foi encontrada com suspeitos e eles foram levados para a delegacia de Apucarana. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de roubo e o dinheiro, os 732 reais, foram recuperados. Participaram da prisão o cabo Gustavo e o soldado Teixeira da Polícia Militar de Apucarana. Uma ação bastante rápida. Rápida também a ação dos ladrões e rápida a ação da Polícia Militar. Para mais informações sobre esse crime, é só acessar o nosso site, o TN Online.